E vamos falar também do Paranaense Sub-19. No sábado, o Maringá Futebol Clube jogou contra o Paraná Clube pela segunda fase do Paranaense. O show de bola estava lá com o Erikson Rezende, acompanhando e contando tudo pra gente. Oi, Erikson! Olá, Gelson! Olá, torcida! A equipe Sub-19 do Maringá Futebol Clube jogou neste sábado contra o Paraná Clube aqui em Marialva, porque o estádio Willie Davis está com o campo em reforma. O time na casa venceu o visitante por 1 a 0. Um dos jogadores de maior destaque durante esta partida foi o goleiro Rafael Augusto, que fez boas defesas e o gol saiu no segundo tempo com uma cabeçada do Léo. Mais detalhes sobre essa partida você confere no Show de Bola, 15 para as 2 da tarde. Eu volto ao estúdio. Obrigado!